A primeira coisa que vocês não sabem é meu respeito. Eu quero deixar claro pra vocês que essa semana eu vou fazer uma revelação que vai chocar o mundo. Mandou uma macumba na vida do Eduardo Costa. Mandou uma macumba na vida do Eduardo Costa. Me chamou de quê? Hã? Eu vou ser sincero pra você. Primeiro que eu não sou macumbeiro, né? Meus amados, me enviaram semana passada um vídeo do apóstolo Valdemiro, mais uma vez, debochando da situação do cantor Eduardo Costa. Era pra eu ter feito semana passada, mas como infelizmente a tia da minha esposa faleceu, então foi difícil, porque nós tivemos que correr atrás dos trâmites, do enterro dela. Então ficou complicado. Fora as outras coisas que a gente tem que resolver da tia dela, porque a tia dela não tinha filho, era uma senhora solteira, então... E a minha esposa era meio que irresponsável dela. Então eu ajudei muito a minha esposa. Mas mesmo assim, eu ainda consegui soltar alguns vídeos que eu já tinha gravado. pra vocês semana passada, pra vocês não ficarem sem vídeo. Então nesse vídeo aqui de hoje, eu vou mostrar pra vocês esse vídeo que eu falei, do apóstolo Valdemiro Santiago, mais uma vez debochando da situação, da magreza do cantor Eduardo Costa. E gostaria de saber o que que você acha. Mas, em sequência, depois eu vou mostrar a resposta do Eduardo Costa pro apóstolo Valdemiro. Porque quem não entende, é um pingueleta, né pessoal? Mas olha, por favor, deixa aquele likeão maroto pra abençoar esse meu trabalho aqui. Se inscreve nesse humilde canal, pessoal. Tá bom? Ativa o sino. E, olha, comenta aí, comenta. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado aí pela compreensão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Me mandou uma macumba na vida do Eduardo Costa. Me mandou uma macumba na vida do Eduardo Costa. Me chamou de quê? Hã? Eu vou ser sincero pra você. Primeiro que eu não sou macumbeiro, né? Eu não mandei nada. Ele simplesmente, o cantor, disse que nós, pastores, somos mentirosos e enganadores. Uau! E que deveríamos expulsar, então, o Covid e os demônios. Eu falei, eu vou expulsar aqui, mas vai pra você aí. Ele falou besteira, me chamou de mentiroso. Ladrão, não sei o quê, enganador. Eu falei, eu vou expulsar aqui, mas vai cair aí. Dá uma ladrada pra você ver. É complicado isso aí. O que aconteceu? Foi secando, secando. O que aconteceu? Foi secando, secando. É, que pena. Eu vou ser sincero pra você. Primeiro que eu não sou macumbeiro, né? Eu não mandei nada. Ele simplesmente, o cantor, disse que nós, pastores, somos mentirosos e enganadores. Uau! E que deveríamos expulsar, então, o Covid e os demônios. Eu falei, eu vou expulsar aqui, mas vai pra você aí. Ele falou besteira, me chamou de mentiroso. Ladrão, não sei o quê, enganador. Eu falei, eu vou expulsar aqui, mas vai cair aí. Dá uma ladrada pra você ver. É complicado isso aí. É complicado. Então, não se mete com a obra de Deus. Baixa a sua bolinha. Recolha-se. E respeita a obra de Deus. Se você não gosta, cuida da sua vida. Eu cuido da minha aqui. Mas é importante você fazer uma análise sobre as suas análises. É importante você pensar sobre o seu pensamento. Quantas pessoas pensam sobre o que pensam? Você já pensou sobre os seus pensamentos? Você já pensou sobre o que você fala? Sobre o que você escreve? Porque quando você escreve, é uma fala. E a palavra, ela é uma semente. Que depois de lançada, cria a vida. Lá e cá. Então, é muito importante sobre o que dissemos. Sobre o que falamos pras pessoas. Né? Porque às vezes você tá lançando uma palavra de maldição. Na vida de uma pessoa. E pode ser. Né? Pode ser não. De fato vai acontecer. Essa maldição pode chegar lá. Mas você pode ter certeza que ela vai voltar. Né? Assim como as bênçãos também. Se você abençoa as pessoas, as bênçãos voltam pra você. Né? Ninguém planta milho e colhe arroz. Não é verdade? Então, quando você fala alguma coisa. Se essa coisa for boa, você pode ter certeza que você vai colher o bem. Se isso for palavra de maldição. Você pode ter certeza que a maldição vai chegar na tua vida também. A gente não tem que julgar e nem lançar a nossa maldição. Porque você não pode plantar arroz e colher milho. Ninguém planta flores e colhe espinho. Ah, mas as rosas têm espinhos. Então, tem. Mas eles não foram feitos pra poder te espinhar, pra poder te machucar. Se você souber lidar com eles. É isso. O respeito é isso. Eu tenho os espinhos. Mas eu vou saber lidar com eles. E vou fazer com que isso não me causa nenhuma ferida. Né? Então, o que eu desejo pra você é você pensar sobre o que você pensa. Fazer uma alta reflexão. Quem sou eu? Qual a minha missão? O tempo que eu perco a maldição na vida de uma pessoa. É o mesmo tempo que eu ganho. Abençoando. Então, eu agora, mesmo que aquilo me cause algum tipo de coisa ruim. Eu não vou mais desrespeitar ninguém. Então, é isso. Né? Falei demais. Mas eu quero que você raciocine sobre os seus raciocínios. Eu quero que você pensa sobre o seu pensamento. Eu quero que você analise o seu comportamento. E mais do que isso. Entregue a sua vida na mão de Deus. Eu quero que você tenha falado. E aí? Obrigado.